Feliz Ano Novo para todos vocês, eu estou passando aqui para dizer, primeiro eu quero agradecer vocês todos que estão aqui mais um ano com a gente e também dizer que a promoção do Sinedraó, só clicar aqui embaixo, ainda continua, tá? Ah, eles ainda não tiraram do ar, então aproveita, corre lá, clica no link aqui embaixo, clica para comprar o seu, digamos que você queira comprar 3 potes, você vem aqui, clica no compre agora, vai digitar rapidamente seus dados e olha só, você ainda pode levar mais um por R$79,00, A entrega é grátis, ainda pode dividir em várias vezes, tá bom? Pensa bem, beijaquinha e aguardo você para a nossa aulinha, compra seu Sinedraó, vai te fazer muito bem!